Acostumar ainda, beleza? E hoje vai ter Ranked Conquest e vou jogar Ranked Duel também, mas eu vou começar com Ranked Duel pra dar uma aquecida Acostumar com o mouse, teclado e tal Vou tirar o Uler, que não vou jogar com o Uler, foi no começo Cadê o sorteio? Vai ter sorteio hoje duas skins, vai ser o sorteio do Baron Samed Count e a Izanami Esqueci o nome, aquela roxinha dela É, o cara tirou o Bakasura, eu vou tirar por Saidon, porque eu gosto de arretar Não, eu deixei pelea open, puta que me pariu Tá, eu vou jogar com uma coisa Troll, no começo, vou ser um guardião E eu vou tentar pegar os... Eu vou tentar pegar os gods que estão mais longe da minha lista do AZ Porque tipo, arte, vou jogar no AZ, atento também, vou pegar esses gods mais pra baixo Não sei se é 1080p, na real, não, na real eu vou jogar de voo Vou jogar de voo, o que é fácil de ganhar Poesão diamantão Traga de skate, eu quero... Vulcan Vulcan Titan Quando eu quero o sorteio no final da live, não sei, durante a live vai vir a... Vai vir o sorteio Joga de Vulcan, o nego falou Vulcan ali, eu pensei Vulcan Vou ver pelo YouTube, o YouTube é melhor mesmo Eu não posso namorar com você, cara, desculpa Olha esse jogo do Full HD Eu não sei usar esse teclado, pera Meu Deus do céu, cara Ó, prepara pra ver um show de horrores aqui, porque eu não sei jogar nesse PC Fazer uma experimentação aqui, vou sair da ult dele Meu Deus, é muito estranho! O teclado é diferente O HUD é tudo diferente Pariu Ai que jogo bonito que fica aqui, filho Fica muito bonito aqui, tio Tô contando tryhard de primeira, cara Vou jogar muito pior aqui, sinto muito, velho, quem tá assistindo Tudo diferente, não tá possível Ah! Chupa meu Pintos, piranha Peraí gente, ó Agora que eu tô em game, vai ser difícil acompanhar o chat, tá bom? Então, desculpa se eu ignorar sem querer alguma pessoa Ah! Comecei errado meu skill Ahn... Jonas, muito obrigado pelo donate de 10 reais Mas eu fico muito grato pelo apoio que você tá dando pro canal Temos junto com o parceiro Cê é louco? Tô falando cocô? Vem cá Vem cá, vem cá Chupa meu leite aqui Cê é louco, meu filho Yo, let me see the green Ah! Usou o Pracer, beleza Tomou leitada, tomou leitadinha Ah! Com as coisas que eu... É muito estranho jogar aqui, filho Ai, isso eu caí no teu cu Piranha Toma aí, ó Passar um... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tá vendo? Será que tem ricochetes, né? Pode matar... Eu errei essa puceta, né? Ahn... Muito obrigado pelo donate de 5 reais Deve estar muito grato mesmo Ahn... Yo, let me see the green Ahn... O lugar de boa aqui, cara É... Fazer o buff aqui Fazer, farmar o red O mapa tá muito pequeno Tem mano pra minha ult? O que? Você tem flame e inimigo Filho da puta! Que cochete desgraçado, velho! Filho da puta, cara! Bebendo em live? Eu não tô bêbado, não, filho Eu não tô bêbado, filho Rolado! Rolado! O cara clicou 1 Rolado! O cara clicou... Clicou 1 Que pinto na minha? Toma no cu de rolado Rolado, meu piruzão Tá louco Corote em quem dera? Na real ali vem de corote Talvez eu... Ó... Tá boa ideia Tá boa ideia Esse jogo tá muito bonito, filho Ah, desgraçado Errei esse skill Ah, é muito estranho jogar aqui, velho Na moralzinha Ó, não espere uma coisa muito explicativa também Que eu vou tá jogando Tô jogando mais de boa Damn! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O nome meu pico com um cacetão aqui NÃO! Não vai pegar XP dessa linha nem fudendo O mano, o Coroche é mal gostosinho, filho Ai, ele viu minha vida Ai, 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 ai Desculpa, desculpa, senhor Desculpa, senhor Opa Vou apertar aqui Editar o meu HUD Ah, acertar Tá muito grande A possibilidade bem pequena Tá bom assim? Não sei, não Tá ruim isso aqui É, melhor que nada Tô ranked Tô ranked Tô ranked Tô ranked Tem que pegar o meu ranked Conquered Inspector Depois você snipe aí, porra É pica? Toma pica Fica no seu cu, filho da puta Pula em mim Pula no meu cacetão aqui Tá na cooldown? Tô na cooldown Exatamente, tô na cooldown Joga de mina Mano, pode Mano, vou jogar até 11 horas da noite, filho Vou jogar de tudo que eu tiver direito Olha lá Piranha Cache para o meu pintor Nossa, o cara não fez Attackers Blessing, mano O Attackers Blessing é o melhor item de God físico do duelo, mano O nego não faz, não faz sentido o nego não fazer esse item É muito bom O melhor item do jogo pra duelo de físico é o Attackers Blessing De early game, pelo menos Ah Diminui o palavrão Não quer dizer que eu vou parar com o palavrão Beleza, Creuza Ele tá na cooldown Entregou o Hearth? Beleza então Tá em bom estado? Tô em bom estado Achei a senhora muito frescida Eu tô frescida Pra pegar tudo que eu dou ação pra apagar a live que eu tô fazendo É, essa é a ideia, né? Fico muito grato por isso O melhor item é... não, eu falo item de early game O melhor item de early game é o Attackers Blessing pra God físico Não tem outro Não sei porque o nego não faz o Attackers Blessing em ADC nem em Assassin Guerreiro até que dá pra passar sem fazer Mas Assassin e ADC é necessário basicamente Não dá, não dá, é muito bom O que é isso? O que é isso? Tá vendo aquele Buff? Tá vendo aquele Buff? Aquele Buff é meu É, eu acho que a live é ao vivo É, eu acho que a live é ao vivo Eu acho Carlos Tomé, muito obrigado pelo donate de 2 reais Fazer malha-milha no... malha-milha no book Aí você tá... AAAAAAAH! Tá querendo fazer uma amizade, né, pô? Tá querendo fazer uma amizade, né, pô? Uh, uh! A notificação é meio atrasada, né Chegou só agora que você dou Mas muito obrigado pelo donate Fico muito grato mesmo É teu CUUUUU! Ah! Quase que eu entendi nesse skill O jogo é muito bonito em Full HD, velho Olha esses... esses brilhos Esses raios de luz Ah, eu morri Vai fora NÃO! Filho da puta de gol de roubado! Ah... Ah... segundo ativo... Deixa eu ver o que que ele tem de vídeo É a Aedes, velho É o cheeto Ah... Qual o aumento ativo de... Pinta é Bin? Pinta é Bin Aço Pinta é Bin A Grande Ah... Você deixa a ult do Vulcan no Sunscash? Somo daqui, meu! Somo daqui, meu! Que é a Lady? Que é a Leitada, filho da puta Ah! Ah, vagabundo! Cozinha tá pescando, hein, filho da puta Não é Trap Não é Trap Coz meu Toba Ahn... Não é um pato, é verdade Ahn... Não é um pato... Éu! Muito obrigado pelo Donate Peraí, eu tenho que ler depois Quem deu o Donate Ah! Eu tirei ele da minha ult, eu sou muito ruim Jesus, fico em Crash! NÃO, meu anjo saiu, vagabundo! Muito obrigado pelo donate Lizando Pedro, muito obrigado pelos 5 reais que você me doou, você é pica, você é pica! Tá esperando na hamburgueria? Estou sim, na cooldown e sports! Eu vou continuar aqui por causa da cora desse brazer dele Ô, mas ô Lizando, põe um fone de ouvido aí que vai ter palavrãozinho aqui, vai ter palavrinhas feias aqui, tá bom? Tá frio, viado! Pera aí A sua caixa meio está ataca! Tem um curso aqui, fiado? Aqui, ó! Aí Sirius está ao vivo agora, grava com ele... Mano, eu não vou... Quem é novo no canal não sabe, mas eu não vou gravar coisa com Sirius nunca na vida Ele já falou merda minha, então... Não falo o nome dele mais no meu... FILHO DA PUTA! No meu canal, por favor! Agradecido! Ai ai ai! Vai ter especial de 6k? Eu não sei o que que eu faço especial de 6k cara, sinceramente! Me dei ideias! Fazer especial! Eu já fiz especial de respondendo pergunta e resposta, já fiz a live especial... Que pode ser considerado uma live especial de 6k? Ah... Ah só que tem olho de ele! Ah... Ele vai usando a olho de novo! Eu já fiz isso aqui... Uma lenda da B, que é da P... A gente nem chamou eu e os moleque pra comer aí, se vocês verem pra cá, bora comer Mas aí eu vou comer vocês juntos no game, vai me comer? Tá com asas em diálogo, não preciso da minha divine urgentemente, só que eu tô muito longe de fazer o gold ainda Me beija? Ah, isso é um beijo Filho da puta Filho da puta, o cara é imortal Meu Deus Nããããão Nããão Miro da puta Mããão Muito, muito, muito! Essa vagabunda deu taunt? Essa vagabunda deu taunt em mim? Será que a competitiva causou? Puta é muito esse chico É, mano, deu o cu Fire Giant Burger, eu vou pegar alguma coisa boa aqui pra comer Daqui a pouco E vou comprar a poção também Tentar aqui perguntar qual que era o bom Essa puta pra minha torre Cadê? Cia Cianzito, eu estou aqui na cooldown Você poderia me informar qual a poção Que era gostosa? Ou aquela azul ou a vermelha Eu lembro que uma delas era melhor, só que qual que era Não lembro Peguei a irmã do Guto Você tem irmã, Guto? Você ta no meu time E não falou da sua irmã? Oh my god Aqui Acabou Só posso tão rir Meu Deus esse cara Ai eu no teu cu Sai bicho roubar Pesado do caralho! Ah! Desculpa! Ai, calma no cu! Esse corte é muito forte, tem os ataques básicos! Mano! O Speck! Eu estou jogando num teclado diferente, pesado pra caralho! Num mouse diferente! Tudo diferente, filho! Não enche o meu saco! Se quiser vir aqui me mamar, eu aceito! Enche o meu saco, mano, por favor! Fazer roboelar aquela piranha! Tá com um tac-sfeed com essa buceta aqui? O que tem de mongol no chat do youtube, não é brincadeira não! Você diz, besourinho! Não sei se, não é? Fala o esculejo! Paz! 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 O que é que é isso? Eu vou tomar um doubt quando eu perder esse jogo aqui, meu Deus do céu. E o buff, filho da puta. Estamos seguindo essa piranha? Eu não tenho macro aqui, é outro mouse e outro teclado. Então eu vou ter que dar V-E-T. V-E-T. Doxyblade, beleza. Uma musiquinha braba. Eu não queria fazer obsidian porque ele só tem esse aqui de defesa, mas não tinha outra penetração para fazer melhor do que essa. Cada roda que você erra, você ganha mais power? Sem forcíssimo, meu filho. Eu estaria com mais de 1k de power agora. Eu acho que ele não devia fazer Toxyblade não, eu devia ter feito ensaios. Sinceramente. Une em mim! Filho da puta! Tem 200 no YouTube? Eu não estou vendo a quantidade de view, depois eu vou ver. Tem que pegar a saúde dele, né? É que o Roy não tem um clube de fogo, então... Isso aí! Da taunt, filho da puta Da taunt aqui no meu piruzão Filho da égua Vagabundo Acho que eu não pinto Piranha Deixa eu ver Na live 193 no youtube Muito obrigado por todo mundo estar participando da live Didi, da taunt ai Vagabundo Vulcan, VL O cara ta de ro aí, ta chorando Pra Vulcan Vulcan Vai tomando teu cu